E tudo bem com você? Logo mais a Páscoa tá chegando, né? Então, eu vim aqui pra mostrar pra vocês durante essas semanas ovo de Páscoa que tem na lojas americanas. Você já pode comprar direto clicando no primeiro link da descrição. É bem mais fácil, né gente? Que eu vou mostrar uns com os preços bons, os que tem brinquedos ou até alguma novidade. Então, aproveita aqui no nosso canal, tá bom? Pra você ficar por dentro de tudo. E outra coisa, ovo de Páscoa não é só pra presentear alguém. É pra gente que gosta de comer um bom chocolate também, né? Então, olha só que legal esse ovo da Kinder Ovo. O Max Surprise. Ele é 150 gramas. E ele, gente, pode vir... Ele é totalmente surpresa mesmo, porque ele pode vir ou um macaquinho, ou um golfinho, ou um tucano, sabe? Ele vai vir um bichinho de pelúcia muito fofo dentro. Então, você pode encontrar ele nas lojas americanas por R$67,99. De R$69,99 por R$67,99 em até 6x sem juros. E o melhor de tudo, gente, você pode comprar e receber na sua casa, ou você já pode clicar no primeiro link da descrição e comprar. E só na loja pra retirar, olha que legal. Não precisa ficar escolhendo, né? Você pode escolher aí já comprar o seu e só chegar na loja e retirar, tá bom? Então, já aproveita no primeiro link da descrição. É aquilo que eu sempre digo. Aproveita, porque o preço pode mudar a qualquer momento ou o estoque acabar, entendeu? Então, a gente não sabe quando isso pode acontecer. Então, já aproveita. Não deixa pra depois. E também me siga nas redes sociais. Os links também estão todos na descrição. No Instagram, tem grupo do Facebook. Então, aproveita pra seguir a gente lá, porque durante a semana tem muita coisa que não tem aqui. E lá também eu vou postar muito mais ovos de Páscoa durante a semana. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.